Macaquinhos no Sotão Todos os episódios à sua espera em podcast nas plataformas habituais e este também lá vai morar a partir de hoje. Mas não percam muito tempo com isso, são muitas horas da vossa vida e enfim, podiam aprender uma língua estrangeira Podiam aprender macramê Isto é investir tempo. Portanto, eu ando numa fase de vida na qual passo os fins de semana a trabalhar, tenho aqui escrito na folha não me queixo, até me queixo, mas estou a fazer mas faz parte da vida de filas, estou a fazer coisas que gosto muito estou a fazer coisas muito giras, só que isso faz com que, pronto, eu não ando com tempo livre e raramente sei por estes dias o que é que é coisas como um jantar com amigos não sei, estou naquela fase amplamente desaparecida a não ser que em jantar de amigos conte comer panados e gelatina na cantina de RTP com pessoas na mesma mesa. Se for esse o conceito São amigos. Domino. Tu conheces? Sim, 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 domino E é bom, comer na cantina de RTP é tipo 2 euros e 47, por isso está ótimo para jantares de grupo, recomendo Mas como a falta de experiência e de conhecimento de causa nunca me impediu de emitir postas pescada neste programa e aliás, agora, postas pescada é um péssimo menu para um jantar de convívio de amigos estou já a dizer, postas pescada Vamos ver então os tipos de pessoa em jantares de amigos os tipos de pessoa em jantar de convívio Ok O primeiro é o PowerPoint O PowerPoint é aquilo que faz uma apresentação detalhada da sua vida mesmo que a sua vida não seja assim digna de um filme da saga Born nem sequer de um filme do Mr Bean nós ficamos a saber o que é que fizeram o que é que não fizeram o que comeram, que doenças tiveram mesmo que a sua descrição detalhada da sua última crise de sinusite não resulte numa ovação de pé eles continuam eles continuam, não, não mas não estás bem a ver continuam tipo Ilíada que é aquele desde o Homero que tem 568 páginas É até resultar, não se calam Sim O segundo tipo que eu admito já que é uma das minhas funções Ok É o TV Sete Dias Ainda agora Ainda agora Fora do ar É verdade O TV Sete Dias é quem traça os cosquices quem separou quem se juntou quem visualizou e não respondeu tenham só uma precaução que é o TV Sete Dias está ali no vosso jantar para revelar cosquices mas também está em trabalho de caçador, recoletor para levar cosquices daquela noite para outro jantar eventualmente com outro grupo É o chamado leve e traz, não é? Sim Por isso, atenção porque se ele tem que ter material temos que ver onde é que está disponível, não é? Claro O terceiro tipo é o chimarrão Amigos, tudo bem, muito lindo mas ele vai sobretudo para comer e para beber Conviver é muito bom mas desde que o deixem comer arroz de pata em paz Quem é mais de beber do que de comer? Pode não ser um chimarrão mas podemos variar para o lagar da vindima É tudo muito divertido até essa pessoa ter um acidente ao nível do refluxo sobretudo se estiver na casa de outra pessoa Ai meu Deus O outro tipo é o crossfit É o que falou obsessivamente sobre o novo óbvio que tenha O crossfit é um clássico as pessoas que fazem crossfit têm que falar muito de crossfit mas pode ser outra coisa pode ser ornitologia criação de monsteras empalhar golfinhos não interessa O que interessa é que só conseguem hoje em dia conversar sobre isso Por acaso aos fins de semana estive com uma pessoa assim depois conto-vos Lá está TV7 Despacha lá Despacha os macarrinhos Reagem a outros temas tipo Ai a mãe do Andrade faleceu Eu por acaso quando fico um dia sem fazer crossfit também fico para morrer E puma lá vai ele outra vez Conversei minha novamente Outro tipo é o filofax O filofax é aquele que é difícil ter agenda para ir a um jantar Foram meses de conversações para cima a cima da ONU para chegarem até aquela sexta-feira específica E quando está quando finalmente conseguiram marcar com o filofax convenhamos ele não está a 100% Ou ainda tem outro jantar a seguir como se estivesse em campanha eleitoral e andasse a fazer refeições por vários pontos do país Ou está mas a responder em mãos e a whatsapps Ou está mas desaparece cedo porque tem que ir dormir porque no dia seguinte tem um sarau de rancho às 8 da manhã Muita coisa a acontecer na vida E por último o Bigfoot Fala-se desse Há rumores da vista menos mas nunca aparece Olha, eu não sei quem sou Sou chimarrão Sou um bocadinho de chimarrão Giro pessoas boas mas agora Às vezes um bocadinho de Bigfoot Onde é que está o queixo? O que é não o que o melhor é? Macaquinhos no sótão